Eiii, voltamos com mais gameplay de Monochrome Mobiles. Galera, é o seguinte, eu disse que ia upar os bonecos, né? Eu upei pro nível 18, quase 19, em off. Eu fiz um request em uma cidade de mercadores perto do mapa aqui, onde eu tinha que castar, é... Onde eu tinha que pegar, né? Consegui, é... dropar de golfinhos uma espécie de óleo. Parada chata, mano. Eu explorei um pedação do mapa. Aqui em cima não dá pra fazer, porque é muito nível alto, mas eu explorei também um pedaço. E vamos continuar com a história, galera. Que é o mais importante, né? Vamos continuar com a nossa história. Quem estiver chegando aí no vídeo, deixa aquele like, comentário e vambora. Só o discípulo comenta nos vídeos, mano. Vocês estão me decepcionando a cada dia. Vambora. Eu acho que eu sou o youtuber que mais se decepciona com os inscritos. Não é possível, cara. Não tem um comentário. Vamos continuar aqui pra cidade imperial. Tem um caminhozinho aqui que a gente pode explorar também, que é interessante. Macaco rosa. Ali em cima tem um negócio pra gente... Não vou lá em cima, não. Vou direto na cidade, galera. Vamos ver. O cara falou um hi-ha. Ali em cima. Caramba. Sim, bora, mano. Eu comprei mais armas novas também pros personagens e deixei eles bem mais fortes. Armadura, arma. Tá todo mundo mais resistente. Tem um negócio aqui pra gente olhar que eu não dei uma olhada. Vamos ver. Eu passei batido. Eu não olhei ali embaixo. Olha. Olha, olha, olha. Baús. Attack Sash. Né? Que é um daqueles lenços que a gente usa pra aumentar o ataque do personagem. Vamos correr desses golfinhos aqui. Não vou enfrentar eles, não. Já enfrentei demais esses golfinhos em off. Bicho chato pra caramba. Vambora. Eles entram embaixo da terra, galera. Muita covardia. O que que tá escrito aqui? Florestas. Moeira Pass. E blá, 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 blá. A cidade é pra lá. Pra cá é a floresta, não é? Vamos ver. Pra cá é a floresta. Vamos só desbloquear o lugar. Talvez tenha um teleporte, um fast travel pra gente desbloquear. Talvez não tenha nada pra fazer. É. Shiozum Forest. Nossa, caiu o FPS um pouquinho aqui. Bizarro, mano. Tem uns lugares do jogo que o FPS simplesmente cai pra caramba. É quando o jogo tá mostrando pra gente o lugar. Ah, ó. Marcamos aqui a floresta pra nós. Vambora. Só pegar o fast travel do lugar e ir embora, mano. Vambora, bicho. Let's go. Montaria. Vamos chegar na capital imperial. É, pra cá não tem mais nada, não tem mais nada. Vambora. Assim que passar pelo checkpoint de Moeira, siga a estrada para a capital. Espere, você tem uma passagem, não tem? Hum, eu vejo que seus papéis estão em ordem. Você pode ir. Obrigado, maluco. Obrigado por me deixar passar, senhor. Beleza. Me deixaram passar, galera. Foram bonzinhos comigo. Olha esse lugar. Tem até umas cobras azuis de outros elementos. Olha o oceano, que bonito. Watch a Scooby-Doo. Watch a Scooby-Doo. Watch a Scooby-Doo. Watch a Scooby-Doo. Vamos enfrentar esses bichos aqui. Seal Holy Land em todo mundo. Toma dano, cuzão. Raios. Na cabeça. Toma. E gelo. Na real, vamos matar o macaquinho primeiro? Eita cobra. Morreu a cobra. Acabou. Morreu. A gente não ganha mais XP do que 200 e pouco de XP. O XP nunca sobe. Por isso que eu dei uma... Eu cansei de grindar. Eu falei, eu vou grindar a minha porra nenhuma, não. Tá muito chato grindar. Aí eu comecei a gravar. Nossa, aquela é a capital imperial. Com certeza. Olha. É, com certeza é a capital imperial, galera. Olha esses pilares aqui. Com certeza é a capital imperial. Estamos chegando. Vamos embora. Será que vai cair o FPS na capital imperial? Hum... Eu ouvi um pessoal falar na Steam que o FPS cai, hein? Maluco? Olha o tamanho. Olha, Shunya. Essa é a capital imperial. É incrível. Eu nunca vi tantas casas em um lugar. Maluco, é muita casa. Cara, é muita casa, velho. É realmente magnífico. Eu ouvi histórias, mas eu nunca imaginei que fosse assim. Faz um tempo desde a minha última visita aqui. Mesmo que eu tenha morado aqui quando eu era garoto, eu ainda fico impressionado pela visão. Toda vez que eu visito. Essa é uma metrópolis. Muito maior do que... Qual era o nome mesmo? Izumo? É sem comparação. Foi aqui que o deus reencarnou. O Mikado reside. Ahn... 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 Então, Halon... Tente não aparecer muito quando estivermos na cidade. Nós não queremos... Nós não queremos... Não queremos... Nós não temos pessoas como você em Yamato. Não queremos atrair atenção desnecessária. Ahn... Eu pensei que esse pudesse ser um problema. Então, treinei Halou para se misturar por aí. Permita me demonstrar. Ninguém vai suspeitar nada. Halou, mostre a eles. Eu tenho? Eu sou Halou. Meu Deus do céu. O que acha do nosso ventriloquismo? Ostor, eu sei o que você está pensando. Confira em mim. Eu sinto a mesma coisa. Minha voz parece tão... É perfeita. Você não acha? Só tente o seu melhor para manter low profile. Tente não ser visto. Maluco? Olha... Aquilo é uma pirâmide branca? Caramba! Capital Imperial, galera. A Capital Imperial é gigantesca, né? Mas a gente só vai explorar provavelmente uma rua reta. Que é como o jogo mostra para a gente explorar. Tem tantas pessoas vivendo aqui. Sim, é uma cidade bem cheia. Aonde vamos primeiro? Tô com fome, Ostor. Pensando bem, eu também tô com fome. Vamos parar para comer alguma coisa antes de irmos para o Palácio Imperial no centro da cidade. Sim, comida. Hum, quem está aí? Tem alguém seguindo a gente? Eu sei que você está aí. Não tem por que se esconder mais. Aquelas mulherzinhas lá que apareceram. Eu não percebi nada. Hum, eu já vi vocês antes. Vocês querem alguma coisa de nós? Mano, eu não falo nada. Ostor, acho que eles vieram guiar a gente. O quê? É o que eles dizem, né? O quê? Eu não ouvi eles falarem nada. Nossa, de onde veio essa névoa? Tava ensolarado alguns momentos atrás. Estão nos dizendo para seguir. Mas devemos? Vamos com eles por enquanto. Nossa, mas eu não vou explorar a cidade? Me deixa explorar a cidade. Eu chego na capital imperial. Eu não vou explorar a capital. Ah lá. O jogo não me deixou explorar a capital imperial? Droga. Onde estamos? Munetika. Munetika. O que foi? O que estão fazendo? Estão sendo desrespeitosos. Mostre um pouco de educação na sua presença ilustre. O que? O Mikado tá aqui, maluco? Eu vou beber uma água, galera. Olha lá o Mikado. Caramba, o velho. Ostor, eu não entendo. O que está acontecendo? Minhas desculpas. Ostor, Munetika. Ostor, Munetika. Por que estão se comportando de maneira estranha? A menina não sabe, coitada. A presença dele... É sobrepujante, tão divina. Comandando o absoluto respeito. Não dá pra fazer nada, a não ser se ajoelhar. Pode ser ele? Será que é ele? É claro que é ele, maluco. Shun, abaixa a cabeça. Por quê? Só faça, rápido. Assim? Tadinha. Ela não sabe, mano. Vocês são o grupo que viajou para a Arvashulan? Elas não têm culpa. Foi... Foi minha culpa, total. Eu não chamei você aqui para reprimi-lo. Deixe-me ver seu rosto. Você tem... Você tem a aparência de Pashpaku. Meu pai, por favor. Diga-me por que o senhor mandou ele. Não esqueça seu lugar. É vossa majestade que faz as perguntas, não você. Perdoe-me minha falta de educação, maluco. Está tudo certo. É natural para um filho querer se preocupar com seu pai. Esse é realmente o Mikado. O Deus encarnado do Yamato. Que me disseram. Que eu estou falando, né? Raiko, para governar com sabedoria, um precisa... Um não pode se isolar... Das vozes do povo. Somente ouvindo suas preocupações e desejos... Eu estarei equipado com conhecimento para tomar a decisão correta. Com a qual moldará o futuro de toda Yamato. Porque eu sou a encarnação de Yamato. É claro, vossa majestade. Peço perdão por ter... Saído da... Saído um pouco da linha. Filho de Oshito. Filho de Pashpaku. Oshito. Você tem perguntas... Que merecem respostas. Mas primeiro... Eu vou pedir para que você me fale da sua jornada para a Outra Terra. Como desejar, majestade. Hum... Honoka, esta foi sua impressão da Outra Terra? Hum... Assim como no último relatório, a condição das periferias parecem estar ficando cada vez mais inóspitas. Enquanto eu fui incapaz de determinar a causa. É aconselhável para observar a situação com cuidado. Entendo. Oshis, e a opinião de você? E a sua opinião, né? Hum... Parece ser um evento sem precedentes. Acredito que é seguro inferir que o desconhecido e mudanças muito longas irão acontecer. Perdemos contato com todos os nossos corvos. O último deles foi Pashpaku. Que tentou escapar pelo portão, mas foi capturado e executado. Presumidamente, ele estava em possessão de uma informação valiosa. Que ele estava desesperado para mandar para nós. No entanto... Devido ao seu fim... Nós nunca saberemos o que foi. Posso... Eu consigo ouvir... Eu consigo ouvir a pergunta que você ainda não fez sobre seu pai. Pashpaku era um dos meus corvos. Em outras palavras, ele era um espião sobre minhas ordens diretas. Eu ordenei ele a se infiltrar... E relatar tudo em Arvashulan. Me disseram que meu pai era um patrulheiro que perdeu sua vida na linha do dever. Por que mentiram para mim? Arvashulan é onde aqueles que cometem tabu são exilados. O que seria o tabu? O que seria... Eu sei o que é tabu, mas o que seria? É a terra daqueles que pagam pelos pecados. Da redenção. Os corvos, minhas sombras, infiltram naquele país... Para que eles possam detectar e parar qualquer ameaça a Yamato. Como você sabe... O ambiente lá é duro. Ficar lá por muitos períodos de tempo torna o retorno muito difícil. Por essa razão, aqueles que aceitam este dever... São apagados deste mundo. Ah, aqueles que conhecem eles são... É dito a eles que eles morreram. Pashupaku estava ciente do que ia acontecer quando ele aceitou se tornar um dos meus corvos. No entanto, ele aceitou isso pelo bem de Yamato. Ele, não. Eu contei o suficiente a você. Oshitor, não fique ressentido com seu pai por ter abandonado a família. Se tiver que ter alguma espécie de rancor que seja contra mim. Fui eu que dei a ordem. Eu não tenho nenhum rancor, Vossa Majestade. Então, o papai estava seguindo ordens. Você deve sentir orgulho do seu pai. Ele era um mononofo exemplar. E um patriota de respeito. Ele era também um homem muito bom. Um homem simples. Sim. Eu tenho orgulho do meu pai. Isso me deixa alegre. Agora eu quero falar com você, jovenzinha. Eu? Sim, Vossa Majestade. Ei, caralho. Não, você é a mais nova. A Xunia. Eu? Ah, sim, você. Se me permite, majestade. Jovem dama, seu nome é Xunia, não é? Acredito que você viveu com o Pashpacu, correto? Ele te deixou alguma coisa pra você guardar? Ah, o bracelete. Nós apreciaríamos o retorno. Não, é meu. O item deixado com você por Pashpacu foi dado a ele pela Majestade. A existência deste item é confidencial. Não pode ficar com ele. O Osh, isso não é jeito de falar com uma menina tão jovem como ela é. Jovem dama, você se importaria em me mostrar o item que seu pai te deu? Eu só quero examiná-lo. Eu prometo. Eu vou devolver pra você. Hã? Promete? Oh, tem minha palavra. Tudo certo, então. Quando o Mikado toca no bracelete no seu trono, ele faz um brilho antes de retornar ao normal. Hum, é como eu esperava. Vamos precisar analisá-lo melhor. Obrigado pela entrega do item, querida. Parece que Pashpacu cumpriu sua missão. Através da morte dele, embora a morte dele seja desconhecida para as massas, eu nunca vou esquecer o sacrifício que ele fez por Yamato. Que ele descanse em paz. Para Pashpacu, nosso amigo. Um mononofo sem medo. Que sua memória nunca seja esquecida. Um momento de respeito e silêncio se seguiu. Maluco. É, as massas não sabem do sacrifício dos espiões, né? As pessoas não sabem. Papai. Ah, mais uma coisa. Você tem um brinquedo muito antigo com você, não é, jovem? Que brinquedo? Ah, quer dizer, Halu. Sim, é uma boneca mecânica construída pelos ancestrais. Nós encontramos ele em uma sala no subsolo. Ah, sim. Tem muitas ruínas antigas na outra terra. Você quer examinar o Halu também? Ah, não, não precisa. Essas bonecas são comuns. Isso deve ser um alívio para você, Halu. Você é comum para o Mikado... Você é muito comum para o Mikado se importar. E mexer em você. Você tem uma aparência... Você tem uma complexidade bem saudável. Eu não senti o que ele falou. Ah, ele tá falando que o Halu funciona perfeitamente, né? Ah, ele não tava falando da boneca, ele tava falando dela. O quê? Eu? Você se sente mal, de alguma forma? Não, eu tô bem. Isso é bom. Mas você tem certeza? Sim, eu pareço bem. Entendo. Perdoe-me, vossa majestade. Mas posso saber por que está tão preocupado com a saúde dela? Muito bem. Não é certo. Acho que eu não vou manter isso de você. O povo de Arvashulan não pode viver aqui em Yamato. Falando de maneira bruta, eles morrem muito rápido nessa terra. O quê? Tem que haver uma espécie de razão do ambiente. Em meses ou, às vezes, em dias, eles ficam fracos, então entram em coma e inevitavelmente morrem. Ah, por isso que os perseguidores estavam tossindo. Ah, por isso que os caras que estavam atrás da Shunya estavam tossindo, né? Shunya, tem certeza de que você está bem? Sim, como eu disse. Não tem nada errado comigo. Baseado no que eu ouvi sobre esse fenômeno, ela deveria já estar mostrando sinais de deterioração. Mas já que esse não é o caso, talvez ela tenha alguma imunidade. Vamos esperar. Esperar que sim. Ostor, essa aflição também se aplica às pessoas de Yamato. O que quer dizer, majestade? Aqueles de Arvashulan não sobrevivem em Yamato. E o reverso também acontece. Aqueles de Yamato não sobrevivem em Arvashulan. Se você for mais pra dentro da terra de Arvashulan, você não teria escapado com vida. Caramba, se eu tivesse ido mais pra longe, eu teria morrido do nada, né? É, quando a gente tentou passar por um lugar, uma passagem, a gente passou mal com os personagens. Bossa Majestade, o que a gente faz? O que devemos fazer em relação à outra terra? Algo muito preocupante está se desenrolando. Bossa Majestade, se eu puder... Por favor, considere me colocar para essa tarefa. Eu imploro humildemente que me permita ir a Arvashulan mais uma vez. Eu já disse, aqueles de Yamato não sobrevivem em Arvashulan. Você acha que eu estou brincando? Eu não duvido de suas palavras, Majestade. No entanto, o fato permanece que meu pai viveu lá por muito tempo. Tem que ter alguma maneira de resistirmos a esse efeito de um ambiente hostil. Hum... Dikotoma, o que você diz? Não quero fazer pouco do jovem rapaz. Mas ele iria para a morte certa. Eu pensei exatamente. Hostor, você ainda não está pronto. Eu seria um tolo para mandar um guerreiro tão jovem e promissor numa missão suicida. Eu entendo a possibilidade de eu poder morrer lá. E ainda assim, eu seria voluntário. Você parece estar confuso. O Mikado já disse que você não está equipado para tal tarefa. Palavras corajosas não têm significado. Quando confrontadas com... Com falta de efeito e inexperiência. Se você acha que eu tenho poucas habilidades, então me treine. Para que eu possa cumprir os requisitos. Eu quero testemunhar com meus próprios olhos. O que meu pai estava cumprindo. O que ele esperava proteger. Eu posso não estar pronto, mas eu juro. Eu vou me tornar um mononofo inequiparável. Digno de servir a vossa majestade e Yamato. A decisão do Mikado da vossa majestade é final. Vossa majestade, eu imploro. Me garanta esse desejo. Você é tão jovem. E escolhe trilhar o mesmo caminho de seu pai. É o desejo do meu coração. Dikotoma acredita que pode treinar esse garoto. Se o senhor comandar, majestade. Então, nesse caso, leve este rapaz e treine-o. Para que ele se torne um guerreiro de Yamato. Maluco! Para que ele se torne um guerreiro que Yamato se orgulhe. Como desejar, majestade. Farei um ótimo mononofo. Mais forte do que seu pai, Pashu Paku. Eu estou sonhando? Sérgio Gotoma, o mais poderoso guerreiro de Yamato, vai me treinar. Oshuto, se torne um mononofo brilhante. E ofusque o brilho de seu pai. Como comandar, majestade. Eu juro pela minha vida, que vou completar o treinamento que o senhor me der. Com satisfação. Maluco? Isso conclui nosso encontro. Agora pode se retirar. Honoka, deixo o resto com você. Sim, vossa majestade. Se puderem vir por aqui, por aqui. Se puderem vir, por favor, por aqui. Maluco? Ah, na verdade eu gostaria que você ficasse aqui, jovenzinha. O quê? Por quê? Você parece não estar afetada. É possível que você possa ficar doente subitamente. E se isso for acontecer, nós seremos capazes de oferecer a você o cuidado que você precisa aqui. Se ela é importante para você, tenha a certeza de fazer a decisão correta. É claro. Shunya, acho que deve ficar aqui. É a opção mais segura para você. Eu não quero ficar. Eu não quero ficar aqui, eu vou com você. Jovenzinha, você tem que entender. Não, 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 não. Não me deixe aqui. Muito bem. Não vou forçar a menininha a ficar contra a vontade dela. Jikoto, toma, cuide dela também. Mais um jovenzinho não faz diferença. Então ela também ficará sobre sua responsabilidade. No entanto, ela tem que passar por um exame médico primeiro. Se você não consegue concordar com isso, ela vai ter que deixar Yamato. É só um check-up médico, não é? Tá bom. Vamos acabar logo com isso. Shunya, espera, tá fazendo o quê? Tirando minhas roupas. Não, não é aqui, não. Não é aqui. Ela atirou na roupa. O quê? Isso foi bem rápido. Mas parece que Lady Honoka... O quê que ela fez com o Mikado? Vou fingir que eu não vi... Vou fingir que eu não vi nada. Por favor, por aqui, Shunya. Parece que a Lady Honoka deu uma cotovelada no Mikado. Será que ela é o Mikado de verdade? Parece que até mesmo as pessoas mais influentes não tem poder nenhum contra uma menina inocente. Como foi, Shunya? Bom, eles me furaram com umas agulhas. Eles te machucaram? Só um pouquinho, mas eu tô bem. Eles também tiraram minha roupa. Colocaram no container. Tenho certeza que está bem. Não entre em pânico. É só um exame médico. Sinto muito mantê-los esperando. Não se preocupe, Munetika. Você nos ajudou bastante. Eu prometo pagar você de volta um dia. Caramba! Foi decidido que ela vai treinar junto com a gente também. Sério? Aparentemente, uma mãe mandou uma carta para o Mikado. Perguntando se ele podia encontrar uma oportunidade para eu treinar aqui em Yamato. Parece que a razão pela qual ela queria que eu viajasse com você é que ela esperava que Sanji Kotoma se tornasse meu instrutor. Eu fiquei ciente de que um dia eu precisaria estudar na capital para poder herdar a função de vice-rei de Izumo. Mas eu não esperava que seria tão cedo. Significa que você não vai ter que nos deixar. Sim, estou muito feliz que esse é o caso. Nossos destinos parecem estar entrelaçados. Seria legal ter você por perto. Posso pedir para que você vá para o Sanji Kotomas e logo, logo, logo... Ah! Ela quer que a gente vá para a casa do cara. É claro. Obrigado por tudo, Lady Honoka. Vou estar olhando vou estar esperando você depois que encontrar depois que terminar seu treinamento. Maluco. Tenho certeza disso, Majestade. Não vejo nenhum mal nisso. Vamos ver o que eles fazem da oportunidade que eu dei a eles. Maluco, estão testando a gente. Olha a capital, maluco. O que será que tem aqui? Não tem nenhuma missão disponível. Não dá para andar de bicho. Caramba, é muito grande a capital, mano. Não é possível. Deixa eu vir aqui rapidão. No vendedor de armas. Armas. Nossa, tem arma... Olha. Tá, eu não tenho dinheiro. Nem adianta. Eu tenho 14 mil, na verdade, né? Dá para comprar isso aqui. Vamos comprar isso aqui. Vamos equipar na personagem. Pronto, equipamos. Roupas... Acho que não tem nenhuma, não. Ah, tem essa bota aqui. Rain Boots. Eu vou equipar, vai. Acessório, não estou nem aí. Vamos embora. Sim, bora. Vamos seguir o nosso treinamento. Olha o maluco correndo com as armas por negócio. Essa cidade é bem legal, galera. Ficou bem maneiro essa cidade aqui. É como eu já disse várias vezes. O pessoal caprichou no design desse jogo. Ficou bem legal. Ficou um design maneiro. Ser treinado por esse ilustre guerreiro é além de meus sonhos. É uma bela mansão que ele tem. Esse senhor máscara é famoso ou alguma coisa? Senhor máscara, Shunia, ele é uma lenda. E aquela máscara é chamada Akuruka. É o símbolo de poder aqui em Yamato. Só os mononofos escolhidos usam ela. Embora eu suponho que não tinha como você saber disso. Dikotoma é um dos oito pilares generais de Yamato. Por que ele é chamado de... Por que ele é chamado de iridescente? Porque ele é um extraordinário mestre espadachim. Que ataca tão rápido que o ar... Nossa, que o ar se mexe. Ah, isso não é real. E o que são os oito pilares? Os oito mais poderosos generais de Yamato. Que levam ordens diretas do Mikado. Sanchiko Toma é o intelectual. Assim como um herói militar. Ele é popular com o povo comum. E é de grande confiança do Mikado. Você provavelmente não encontraria alguém mais... Alguém mais... Um exemplo de mononofo ideal do que ele. Não tem um único garoto em Yamato que não idolatre ele. Ela não parece convencida. Ah, não? É, quer dizer... Olha como poderoso é aquele Herdol. Por favor. Nunca diga isso em frente dele. Não vamos ficar aqui falando. Não podemos ofender o senhor de Kotoma, deixando ele esperar. Ela não sabe nada do mundo, mano. Vou beber água de novo. Não faça eu repetir. Não faça eu me repetir. Estou aqui para treinar sobre... É... Tutela do senhor de Kotoma. O que está acontecendo? Sim, eu entendo isso, mas... Não podemos quebrar as regras para você. O senhor de Kotoma tem muitos... Tem muitos estudantes e aprendizes... Além de você. É por isso que eu estou aqui implorando. Não posso fazer uma exceção para você, mesmo que você implore. Mikazuchi-sama, você disse que o seu nome era Mikazuchi? Mikazuchi-sama, você é de uma família nobre. Talvez pode usar sua conexão. Então, depois que você tiver ido por um treinamento mais... Eu não estaria aqui se fosse tão simples. Caramba, o maluco está puto. É como falar com uma parede. Traz alguém mais inteligente para falar comigo. Qual o problema com ele? Eles estão discutindo sobre alguma coisa. Eu ouvi algo sobre aprendizes. Ah, o senhor deve ser Lorde Oshito. Estávamos esperando você. O mestre me notificou que você viria... Treinar com ele. Por favor, entre. Vou mostrar ao redor. Ih, maluco. O cara está puto. Espera aí. O quê? Aprendiz, você diz? Vai querer brigar com a gente? Por que o senhor de Kotoma... Treinaria uma pessoa tão simples? Treinaria essa criança como um aprendiz? Isso não faz sentido. Como que ele foi aceito e eu fui recusado? Como eu expliquei antes. Você, garoto. Maglicela. Você não merece ser aprendiz. Isso só pode ser uma piada. Diga algo. Eu não sei quem é você e você já me insulta. Eu concordo que eu não sou... digno de ter o senhor de Kotoma como meu instrutor. Eu estou ciente da minha falta de força. Mas é por isso que eu estou determinado a treinar sobre... Sobre os ensinamentos dele. Para que eu possa... Me superar. Eu não vou desistir dessa oportunidade. Mesmo que eu tenha que passar por desafios draconianos para me provar. Caramba. Então lute comigo até a morte. O quê? Lute comigo. E vamos provar qual de nós merece mais. Ou tudo o que você disse agora foi só da boca para fora. O homem está sendo dramático. Você já encontrou ele e já quer ser seu arquirrival? Eu sei que ele só está me provocando. Eu não tenho obrigações nenhuma de competir com esse cara. Só porque ele está me desafiando. Mas eu realmente deveria ignorá-lo. Não se preocupe, Shunia. Estarei bem. Vai lutar, não vai? Vai destruir esse cara, não vai? Sim, é claro. Não, por favor. Esse não é o lugar para esse tipo de coisa. Esplêndido. Eu aprovo isso. Eles querem que a gente brigue. Temos dois... Temos dois demônios ousados aqui. Dois demolidores aqui. Mas é exatamente o que jovens deveriam ser. Então você também quer ser o meu aprendiz, meu? Tudo bem. O quê? Eu ouvi certo? Eu nunca minto. No entanto, tem uma condição, garoto. Você precisa vencer o jovem Oshitor aqui. Ele fez um belo discurso mais cedo. Mas agora eu quero ver a ação. Senhor? Oshitor, você é um rapaz esperto. Um pouco mais esperto. Bem esperto às vezes. Embora pareça até pretencioso. O B.S. O B.S. deu uma bugada aqui. Foi mal, galera. O que um garoto como você... Está fazendo... Por que um garoto como você fica pensando toda hora? Pensando demais toda hora? Pare de pensar Vá pra cima Use o momento Esmague tudo Esse é um dos privilégios de ser jovem Aproveite a si mesmo, Oshitor Tente se lembrar do seu pai Ele ria diante do perigo A vida é curta, então aproveite Apaixone-se, beba Coma Lute com alegria e selvageria Esqueça se você acha que vai superar seu pai Se você ficar tão sério toda hora Eu não vou forçar você a fazer nada No entanto, a escolha é sua Aproveitar a vida, não é? Seria uma perda de tempo lutar com esse rufião em batalha Fica fora disso, mulher Essa batalha entre dois homens E uma luta Uma luta É algo que eu realmente poderia aproveitar Tá certo Você ganhou sua luta Vai lá Porradaria Então você não é um covarde sem esperança E você é algum tipo de guerreiro, mulher Se quiser argumentar, argumente com seus punhos Esteja avisado Que todo esse seu orgulho E arrogância pode ser o seu fim Munetica Tá falando estranho de novo O que eu quis dizer foi que Ficar se achando Um dia vai te Morder de volta Tudo bem, vou lutar com você De uma vez por todas Tô dentro Vamos fazer uma briga De verdade Eu não bato em menininhos Você espera ali Enquanto os adultos brigam Eu não sou mais uma garotinha Eu não tava falando de você Quer dizer Eu? Quem mais seria? É melhor deixar pra lá Quanto mais você tentar falar com ele Quanto mais você tentar falar com ela Menos ela vai te ouvir Entendo Nesse caso Venha e lute comigo, garota Maluco Porradaria Vai comer Eita Eita Que o cara é forte Envenenemo Envenenemo ele Galera Carrega Soulstone Eu vou explodir Não vou Alguém Ele vai Esse raio vai explodir Na gente Vai dar dano Ai Acertou o cara ali Toma dano Cura ela Pronto Nossa De novo Caramba Cara Ele é muito forte Desgraçado Vai tomar Inferno Ring Nossa 400 Cura todo mundo De novo Não sei se a gente usa o Halu Acho que não vale a pena usar o Halu Continua usando o ataque normal nele Carrega de novo Pra gente dar Inferno Ring nele Vai tomar Nossa senhora Nossa Caiu o raio Mais porrada Ahn Não sei se eu uso Eu vou tacar fogo nele de novo Não Pera aí Agora eu tô com a Com a munite Não ficou confuso Mas ainda tá envenenado Beleza Acho que ele morre agora Com o Inferno Ring Pum Ae Morreu Caramba Que dano hein A Shune é a mais forte Do grupo Cara E a gente pegou 19 E agora Ele perdeu pra gente E aí Será que ele vai ser expulso Porque perdeu pra gente Acho que não né Ele com certeza vai ser aceito Mesmo ele tendo perdido Ahn Defesa Acho que defesa é o melhor status Pra Pra A munite Que é a munite Não tomar hit kill E perder tanta vida Quanto ela perde Né Ah Eu não entendo Por que eu não consigo acompanhar Por que essa batalha é tão difícil Seria Seria esse cara uma fraude Quem diz isso Eu ouvi uma voz Mas não vejo nada Seria bem disputado Seria bem disputado no 1 a 1 Mas é claro que 3 contra 1 Você não vence O que? Ele não tá vendo o robozinho Ah Você aí É injusto me atacar assim Quem aceitou foi ele Ele não sabe contar Foi você que disse pra todo mundo lutar com você O que que é essa comoção? Parece uma briga de rua Espera Já acabou Troca Eu perdi Ei Haru O que significa Down the wire? Ah Significa que teria sido Uma vitória óbvia No No 1 contra 1 Ah Dá pra dizer qual dos dois é mais forte? Eu te respondo Eu também Eu sou mais forte Olha O Mikazuchi é mais forte Na minha opinião Só que ele escolheu lutar contra 3 Ele é um idiota Desculpe Quem é o mais forte? Eu sou Ok Engraçado você dizer isso Você só venceu porque eu estava Estava É Contra 3 Você que já admitiu derrota Quer uma vingança? Porque eu te dou uma revanche Quer dizer uma Quer revanche? Eu te dou uma revanche Pra mim tudo bem Mononofos brigam por prestígio Homens brigam por honra Diria meu pai Não é verdade? Aquela luta Não era o suficiente Pra você Eu sou Oshito Filho de Pashpaku Eu sou Mikazuchi O viajante O viajante Que isso Tá os dois rindo Que luta é essa Que porra de luta é essa É um yoga Venham ver a luta Eu tô apostando no cara de azul Eu vou apostar no garoto de cabelo espetado Essa vai ser muito boa Não perca É isso Acaba com ele Perdoe-me senhor Dicotoma Mas o que você está fazendo? Não dá pra ver? Tô fazendo dinheiro Com a luta Muito bem Nalai Vou deixar você Com nossos campeões De briga de rua E vocês meninas Venham comigo Por favor Não se preocupe com eles Seja um mononofo honrado No campo de batalha Vencendo uma briga de rua Homens devem ter a permissão Para agir como idiotas Às vezes Senão eles não aprendem Caramba, mano O que foi? Você parece chateada Tem certeza? O Oshitor está tendo mais diversão Lutando Ah, ela está com ciúme Porque o Oshitor Está se divertindo Lutando com o cara Está apertando ele Virou a Mônica Da turma da Mônica Eles ficaram se batendo Do dia inteiro Acabou Acabou Ah, o corpo inteiro Não há surpresa aqui Vocês estavam socando Um ao outro a noite inteira Então dormiram no frio No chão frio Eu dei uma surra nele Que ele desmaiou Vocês estavam dormindo Um do lado do outro Então quem venceu Eu O que? Aquele último soco Foi bem na tua cara Eu acertei você Eu acertei você tão forte Não foi suficiente Para vocês Eu fiz chá Senhor Beba um chá rapazes Vai ajudar a acalmar Tudo bem Vamos ter que brigar Outra hora Maluco Porradaria cantou Agora escute Jovem Oshitor Sim senhor Você é um garoto maluco Pedir para o Mikado Te garantir o desejo Que sua majestade Tinha negado Foi bem Foi bem Impressionante Eu sinceramente Senti um suor Frio na espinha Temendo que você Seria executado Naquele dia Se eu pudesse Eu bateria em você Até você esquecer De seguir os passos De seu pai Mas Depois do seu grandioso Discurso na frente Do Mikado Eu fui forçado A levá-lo a sério Que problema hein O que eu devo dizer A sua mãe Sinto muito Por ter causado Problema senhor Ah Não sinta garoto Não me chame De tio ou nada Igual você fazia E para de chamar De senhor Você se conhece Mostro Não disse aos seus amigos Que eu e seu pai Bebíamos juntos Na época que ele vivia Na capital Eu visitava ele Com um barril de vinho Eu sempre me imaginei Como vocês viraram amigos Como ele virou amigo De um dos oito pilares Mas pensando nisso Agora Você sabia que meu pai Era um dos Isso não é assunto Para discutir garoto Especialmente Já que você escolheu O mesmo caminho Que ele Não vou falar de novo E você garoto espetado Seu nome é Mikazuchi Correto? Sim Você é de Ashiwara Se eu não me engano Nome da minha família Irrelevante Hum Tem alguns problemas De qualquer forma Você quer ser meu aprendiz Tudo bem pra mim Vai me treinar? Muito obrigado senhor Eu irei No entanto Vai treinar junto com o Oshitor Se tornar amigos E aprender sobre cooperação O que? Por que ele? O que vocês dois São descendentes de guerreiros E vocês dois juntos Formam um só Se você não quiser Pode encontrar outro O instrutor Nalai Eu vou para o palácio Falar com o Mikado Por favor Ajude meus estudantes Aqui Quer que eu cuide Dele senhor? Yuri Ajude Nalai Com seus novos deveres Sim senhor Esses dois vão explicar Tudo pra você E agora eu devo ir Mikazuchi tá na party Legal É um prazer conhecê-lo Eu sou o Yuri A governanta do senhor Jikotoma E eu sou o Nalai O mordomo dele Ok Espero não ser muito problema Pra você O que a gente tem que fazer? Maior parte do seu tempo Vocês vão passar treinando Sob as instruções dele Então é isso? Nem tanto Sanjikotoma Tem que resolver vários assuntos Não só aqui na capital Mas em toda Yamato Naturalmente é impossível Pra ele Atender Cada ajuda Ele mesmo Então parte do nosso treinamento Será prático Fazendo as missões pra ele Nós não somos só seus retainers Mas aprendizes também Do trabalho dele Sim, é correto Ah, eu fico feliz Em fazer as missões Que ele me dá Sem ajuda Ele quer fazer sozinho Eu sei que eu tenho que levar Esses sidekicks comigo Eu só queria falar Que eu posso sozinho Beleza Esse é o Inner Parlor O que que seria isso? Uma areazinha? Aqui pode checar os detalhes As missões que você aceitou Em cada área Pode também fazer a mesma coisa Usando Ah tá Os letreiros na cidade Os noticiários O negócio de missão Para aceitar uma tarefa Você vai precisar viajar Para a pessoa pedindo ajuda E falar com ela Isso eu já sei mano Tenha certeza de completar Cada uma No tempo certo Ou elas vão sumir Completar Alguns dos pedidos Vai te dar dinheiro Isso tudo eu já sei É assim que o treino acontece Ficou alguma coisa Fora do Da explicação Devo explicar de novo Não Não Já sei como é Foi muito claro Os treinos nossos então Serão fazer as missões Nas cidades Interessante Yuri's Prize Ok Tem que ir para a capital Falar com ela Blá 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 Bom galera Eu vou encerrar por aqui Mano Esse episódio foi muito foda A gente falou com o Mikado O personagem novo Mikazuchi Entrou no grupo Ele é nível 20 Cara Ele é nível 20 O Mikazuchi Eu não tinha ideia Bom obrigado por terem assistido Eu vou encerrar por aqui Falou O OBS Deu uma zoada No vídeo aí mano Talvez em algum momento O vídeo fique zoado Eu não sei Falou Eu vou encerrar por aqui